Olha aí gente, acaba de chegar aqui na minha residência, meu primeiro kit de alimentos da SCI, do Sistema de Consumo Inteligente. Chegou aqui essa caixa, olha só, que acabei de abrir, coloquei aqui em cima da mesa. Vocês podem ver aqui, tem 5 kg de arroz, prato fino, de primeira qualidade, grãos nobres, 2 kg de feijão carioquinha, 1 kg de feijão preto, todos da marca SCI, 2 pacotes de 500 gramas de café e SCI de primeira qualidade, 2 pacotes de 2 kg, no total 4 kg de açúcar cristal caravelas, 2 garrafas de óleo de soja, soia, tá vendo? Aqui também, 2 pacotes de molho de tomate, quero, tradicional, um sachê de maionese Hellmann's, a verdadeira maionese. Aqui também temos, 2 pacotes de biscoito creme cracker balduco, levíssimo, e 2 pacotes de biscoito maizena, também da balduco. Temos também aqui, milho crocante da Fugini, cereto de legumes e ervilha, para você fazer a sua salada. Tempero caseiro da SCI, olha só, coisa boa. é a empresa que você participa dos lucros, a adquirir esse kit, e outros, mas, outros kits da empresa, que você pode escolher quando for comprar seu kit. Massa, parafuso, dona Benta, bolo da Torte, que é de coco, bolo de coco, muito bom, farofa tradicional da York, e farinha de trigo, um kit de farinha de trigo, dona Benta, tradicional. Aí, tem biscoito, doce também, passatempo da Nestreia. Também macarrão, com ovos, da dona Benta. E aqui temos, geleia, gelatina de abacaxi, da Doutor Otchke, caldo de carne da Soia, queijo parmesão ralado, da Teixeira, que você pode colocar no seu macarrão, na sua macarronada. É aqui, filtro de papel, para você fazer o seu cafezinho. É a SCI, olha lá, está vendo? Tem o filtro, tem o café, tem o café, tem o filtro. Aqui, paçoquinha deliciosa, essa aí, também para criançada que adora. E, quatro pacotinhos de suco de laranja, de pozinho da Tang. Se você fazer o suquinho, aí que está chegando o verão daqui a pouco, aí você vai querer beber muito suco, né? Veio junto também uma revista aqui. Brinde, essa aí. Essa aí, Kids. Para você, dar para as suas crianças, seus filhos, seus netos, brincarem, aí, pintarem, desenharem, jogarem, olha só, palavra cruzada, caça-palavra, jogo dos sete erros, tudo aqui, olha. Está vendo? Para as crianças se divertirem, na sua casa. Isso aí, é brinde da SCI, junto com o seu kit. Ele também tem, é um mascote da SCI, que ainda não tem nome. Ele precisa de um nome. Na página 2, você vai saber como participar do concurso para escolher o nome do mascotinho da SCI. Está vendo? As crianças podem opinar e dar o seu nome. Então, é isso aí, gente. Dentro dessa caixa aqui, veio o meu primeiro kit básico de alimentos. Da SCI, que eu estou fazendo parte. E a partir do momento que você colocar pessoas na sua rede para consumir esse kit, chegando ao número de seis consumidores inteligentes, você passa a receber também o seu kit de alimento básico. São oito kits que você pode escolher. Cada mês, você escolhe um. Vem um por mês. É só você fazer a opção lá, no seu escritório virtual na internet, que depois você vai ficar sabendo o endereço e poder lá se inscrever e receber todo mês esse kit maravilhoso. É isso aí, gente.